Hoje me peguei pensando em você Bateu saudade, preciso te ver Me dei algum sinal, preciso te encontrar Tenho tanta coisa para te falar Sinceramente já não sei o que fazer Sem você estou pirando, vou enlouquecer Não tenho só uma chance, quero te provar Que ao seu lado é o meu lugar Sonho com você, quase toda noite a dias nem durmo direito Só penso em você, ao seu lado o mundo é perfeito Meu coração se apaixonou, tá louco por você Não me dá sossega, todo instante quer te ver Meu coração bate fora de compasso Coração, reclama todo instante a falta de você Tá se acabando, as porras precisa te ver Diga que você vem e dessa vez vem pra ficar E ninguém nesse mundo toma o seu lugar Ninguém 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 toma o seu lugar Sonho com você, quase toda noite a dias nem durmo direito Só penso em você, ao seu lado o mundo é perfeito Meu coração se apaixonou, tá louco por você Não me dá sossega, todo instante quer te ver Meu coração bate fora de compasso Meu coração, reclama todo instante a falta de você Tá se acabando, as porras precisa te ver Diga que você vem e dessa vez vem pra ficar Meu coração se apaixonou, tá louco por você Coração se apaixonou, tá louco por você Não me dá sossega, todo instante quer te ver Diga que você vem e dessa vez vem pra ficar E ninguém nesse mundo toma o seu lugar Ah, ninguém toma o seu lugar Ah, ninguém toma o seu lugar Ninguém toma o seu lugar Ah, ninguém toma o seu lugar Ah, ninguém toma o seu lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL